Bom dia, hoje é domingo e a gente está aqui em Nagoya, no Tsurumai Park, que vai para o festival vegano de Nagoya. Bom, esse aqui é o Tsurumai Park e ele fica aqui na região central de Nagoya. Tem bastante gente, algumas barracas, vendendo comida vegana. Além das barraquinhas para comer, tem bastante barracas também vendendo roupas, coisas usadas para evitar que as pessoas joguem, né, poluição. O bom é que a gente chegou na hora do almoço e já estou com fome já, procurar alguma coisa para comer. Bora! Bastante gente sentado na sombra comendo. A gente já está na primavera e está muito quente. Bastante gente. Tem bastante estrangeiros aqui e o parque está... ... 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 Alguns food trucks No Brasil tem bastante também Esses carros que vendem comida É muito bom É muito bom Na frente tem um rosário, muita rosa e é primavera, então tá tudo bonito, olha só que bonito. É legal que as pessoas só olham, ninguém mexe, ninguém toca. Cara, é primavera, tá um calor do cão aqui, muito quente. As pessoas deixam aqui no chão as coisas delas, ninguém mexe, tem bolsa. Não pode caminhar, tem a sua motinha, passeia no meio de todo mundo ali numa rua. Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Estou brincando com o Telo Estou brincando com o Telo Ele está agitado porque tem muita gente que olha Ele estava no chuveiro, na forneira, estava no cabre Agora os outros dois não, molha tudo a cara O negócio que você compra, que você embuste na garrafa E ele, só pelo menos a fossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal, a gente saiu agora do Festival Gourmet Ali em Surumay E agora a gente vai almoçar aqui em Onsu Na região de Caminho Maes Comida indiana E aí Tchau Eu não sei o que está ali. Esse aqui é o Naan, aquele pãozinho indiano pra você comer junto com o curry.